Nosso desembargador mostrou que é um homem forte Nosso faccionista pode dizer que tem sorte O detotou Cláudio a frente no Rio Grande do Norte É o homem que põe o forte, o grande patiguarino A gente já tá notando, trabalhar é seu destino Parece que é sucessor do senhor Mané Paulino Não tem um jeito grão fino, apesar das condições Na cidade de São José, agradou as multidões E saiu muito indefesa no grito das facções Esse homem é um dos bons, toda vida faz assim Defende os faccionistas, o seu esforço é sem fim Desse nosso ciridó a começar de jardim A cidade de jardim está concentrada nele O povo do Rio Grande com certeza gosta dele E mais de dois mil costureiros bateram palmas pra ele O povo na frente dele, ele passou no seu teste O povo do ciridó que no trabalho ele investe Da região de Natal e tinha gente doente Sabe quantitudinato No sei de um certo неп nightmare É o melhor Eu posso te roucher Eu posso teальное Eu posso teảo oro